Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal Exaf Construções e Reforma. Quer comprar uma propriedade e quer saber se aquela pessoa que está te vendendo é realmente o dono daquela propriedade, não quer passar o desagrado de comprar a propriedade de alguém e depois ter que se ver com o outro para saber se essa pessoa é seu dono ou não? Então fica até o final do vídeo para te mostrar como você faz para adquirir essa informação. Então, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Então, veja só, quando uma pessoa se apresenta para você para te vender uma propriedade, você tem ali, você tem que pegar com ele antes da compra o CNPJ dele, se for uma empresa, sendo pessoa física, se você pegar a filha dela. Pega essa informação, antes de fechar a compra, procure o cartório de registro de imóvel da sua cidade e busque saber pelo endereço e pelo número do lote, o cartório, ainda que você vá no cartório errado, ele vai saber te dizer qual é o cartório onde está registrado aquele imóvel. Ali, você vai pedir a certidão de ônus reais. Na certidão de ônus reais, você vai estar ali, ela vai te dar um histórico dos proprietários anteriores daquele terreno. Vai dizer quando aquele vendedor que está querendo passar para você, quando ele adquiriu o terreno, de quem era antes dele, se foi passado para outras pessoas ou não. Vai estar mostrando ali qual é o número do seu lote, qual é o tamanho, a área dele, quais são as dimensões que ele tem para os terrenos da direita, para o terreno da esquerda, para o terreno de fundo, para o terreno da frente. É tudo bonitinho, você não vai cair em engano se você adquirir esse documento. Então, quer saber mais detalhes de outros documentos que você vai precisar para não cair em engano na hora da compra do seu terreno? Busque aqui nos cards, que eu deixei sempre aqui, e também na playlist que vai aparecer na tela final, para que você não caia em engano, ok? Se inscreva no canal, compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Até a próxima. Tchau.